Olha, olha, atenção, o Capitão Antônio tá com a equipe agora, nesse momento é uma operação em cruz das armas, tem policial subindo o muro, subindo casa, observando, vamos ver agora o nosso bonitão, tá acionando lá, ele tá organizando equipamento pra chamar a gente. Atenção, atenção João Pessoa, atenção para ele, tá organizando equipamento, cadê o bonitão? Ele, pra ele me chamar, atenção, Campina Grande, a gente, peraí, a câmera de segurança registra um momento em que um ex-prefeito quebra tudo numa cidade, bonitão, é só chamar que a gente corta, viu? Tudo, tudo lá numa cidade, olha o que é que o ex-prefeito faz dentro da cidade de Santa Cecília, olha o que é que o ex-prefeito faz, ele quebra tudo, olha, ele quebra tudo, ó, ele chega lá no posto de saúde, não tem ninguém pra atender, ele fica revoltado, até aí tudo bem, é natural, é normal, eu também ficaria revoltado, presta atenção, você ficar revoltado, é uma coisa. Agora você não pode quebrar, você não pode quebrar, você pode filmar, registrar, levar o conhecimento do Ministério Público, né, protestar, cadê os vereadores de oposição da cidade? Então você tem que fazer uma ação que todo mundo proteste pela atitude de não ter ninguém pra atender o posto. Agora, isso não dá o direito de você fazer o que ele está fazendo, isso aí descredibiliza a revolta dele. Você está revoltado, chega no hospital, já está me chamando? Vamos lá, bonitão, corta aí, que depois eu volto com esse caso. Aqui é bonitão, bora! Cadê? Então bota a imagem do posto aqui. Aí esse cara faz isso aí, esse cara faz esse tipo de coisa, tu entendeu? Isso descredibiliza a revolta dele. Eu chego no hospital, ou no posto de saúde, não tem atendimento. Eu tenho que protestar, posso filmar, registrar, olha, não tem atendimento aqui, né, prestar uma queixa, pode ir numa delegacia e prestar uma queixa, que foi no hospital, num posto de saúde, não tinha ninguém, presta uma queixa, leva o conhecimento do Ministério Público, convoca a oposição, fazer o protesto, é correto. Agora, quebrar o patrimônio público, na hora que eu fizer isso, eu já estou perdendo na razão. Termina o cara perdendo na razão. Porque o que é que acontece? O prefeito da cidade pode entrar com ação contra ele por depedração do patrimônio público. Vou falar, destruição do patrimônio público, ele pode dar um processo pesado contra ele, nas coisas. Não, 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 não.